Boa tarde pessoal, seja bem-vindo ao canal GSS Compartilhando História Hoje aqui mostrando mais uma captura aqui, que a gente fez aqui com o atrativo Usando o atrativo da abelha já tá aí, tá aí que eu fiz um vídeo aí no canal O pessoal gostou, até Fernando Brito aí, né? Postou aí uma pergunta aí, eu tô respondendo nesse vídeo pra ele aí Obrigado meu amigo pelo apoio, obrigado você aí que tá ajudando o canal GSS Compartilhando História A crescer cada vez mais, meu muito obrigado Curta nossos vídeos, tem vários vídeos aí no canal, assista, prestigia nossos vídeos, nosso trabalho Que com fé em Deus a gente há de progredir Tô filmando aqui essa isca pet, coloquei há dois dias aqui pra enxamear Usando aí o atrativo que eu coloquei aí um vídeo no canal Como preparar um atrativo pra essa abelha já tá aí Há dois dias já começou a enxamear Olha pra vocês verem aí, começando a fazer a entrada pessoal Graças a Deus aí, com sucesso Vou mostrar pra você onde é que tá essa isca Essa isca pet, ela se encontra aqui No quintal da minha casa, no fundo aqui Dentro da cidade Um inscrito aí do canal, Fernando Brito Perguntou quantos dias depois que fizer o atrativo e colocar na isca Quantos dias é que o jatai começa a enxamear Isso varia, Fernando, de região, de tempo também Porque assim, tem época que o jatai solta mais enxameamento Enxame Então é mais fácil você fazer a captura usando esse atrativo E os locais assim que você devem colocar Geralmente é em barranco, de casa No mato, em árvore grossa Que eles frequentam Aqui eu coloquei pra vocês terem ideia No quintal da minha casa Aqui é uma casinha velha que tem no fundo da minha casa Uma casa abandonada Vou mostrar pra vocês Eu tenho dois enxame aqui, pessoal Esse enxame que tá nessa casinha Que eu vou fazer a transferência dela Tá bonito também Esse outro enxame aqui Olha o magnífico Olha aí pra você a casinha Que eu vou fazer a transferência dela Logo logo aí Eu vou postar no canal Esse enxame aqui Na casinha Que já tá ruída aí Corruída pelos cupins Então eu vou trocar por essa casinha aqui Eu vou ensinar aí no canal Onde eu confecciono essa casinha, pessoal Viu? Fica atento aí que logo vai ter vídeo aí Aqui é onde eu confecciono elas Vocês estão vendo aí Então logo logo Vamos postar aí o processo aí Você que não é inscrito Se inscreva, compartilha Deixa o like Que ajuda a gente a crescer cada vez mais